E aí corredor, aí corredora, sabe a importância e os benefícios de se correr aqui ó, na grama? Sim, na grama! Eu vou te mostrar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Não, eu não tô maluco, não. Já viram vários vídeos que a gente faz os treinamentos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas aqui ó, na quadra, certo? Porém, a Lagoa também tem esse espaço aqui, vários lugares, né, na grama. Atenção, depende da grama, tá? Esse espaço aqui é pra isso. Tem vários parques pelo Brasil inteiro que tem plaquinha, inclusive, não pis na grama. Não é pra você correr nesse espaço, tá? Corre no espaço adequado. E você sabe a importância e os benefícios de se correr aqui na grama, fazer... Claro que você não vai correr uma maratona, não vai correr 10K, fazer alguns exercícios na grama. Eu não vou te contar isso não. Vlad, muita gente não sabe. Conta pra gente a importância e os benefícios de se correr aqui ó. É como se fosse um campo de futebol, né? Isso, exatamente. Como se fosse um campo de futebol. A gente utiliza a grama no treinamento pra quando a gente tá voltando de lesão, pra evitar lesão quando o atleta tá com alguma dor, algum sintoma de dor muscular, articular. A grama, ela reduz o impacto, né, nas articulações. Isso ajuda, beneficamente, pra não causar lesão e um bom rendimento do treino. Mas só pessoas de lesão ou não? Todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo é aconselhável a correr na grama, né? E como você falou, uma grama que possa correr, uma grama que seja plana, né? Não com muitos degrados, não mais. Evitar buraco. É muito bom ressaltar. E pedra. Geralmente quando eu vou fazer alguns treinos na grama, eu faço reconhecimento pra ver se eu tenho pedra, buraco. Pra evitar também. Pode ser um treino que a gente tá evitando causar lesão, mas pode vir encarretar uma lesão se você achar algum buraco aí, alguma pedra no meio do treinamento. E o que a gente pode fazer aqui, ó? O espaço que a gente tá vendo, olha só, já tem alguns cones aqui. O espaço não é dos maiores, né? É só um espaçozinho bem pequeno no gramado, entre vários aqui na lagoa, mas é o suficiente? Sim, espaço suficiente pra gente se deslocar 5, 10 metros. Qual exercício que a gente pode fazer na grama? Todos, todos os exercícios que a gente pode utilizar na grama. Aconselhável também é o exercício de pliometria, o pessoal que tá iniciando na pliometria. O Silvio já passou algum vídeo também da pliometria, ele já postou lá no canal. E a gente pode fazer exercício, todos os educativos de corrida aqui na grama. É aconselhável por conta disso, de não ter um impacto e você não causar uma lesão. Vamos almoçar então na prática? Bora lá, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praticamente todos os tipos de exercícios dá pra fazer aqui. Inclusive vários deles eu já mostrei aqui no canal. Vários são exercícios educativos, vários de aquecimento. Por quê? Você vai fazer aqui no gramado e tem praticamente zero impacto. Dá pra fazer até descalço. E o importante, ó, a gente tá vendo que ele tem uma elevação. Então escolhe um local mais plano possível pra poder fazer. Olha o espaço que a gente usou. Praticamente o quê? Sete metros, dez metros, entre quarenta e cinquenta. Então não precisa de muito, não precisa ser um campo de futebol pra poder fazer. Aqui no Rio, por exemplo, eu vejo muita gente correndo, literalmente, lá no aterro. Porque aí é um espaço muito grande, né? De gramado, que é um espaço realmente que dá pra você poder desenvolver longas distâncias. Dá pra correr até cinco caras, tranquilo. E aí é uma grande diferença. Não é todo lugar que tem esse espaço desse tamanho. Mas a gente tá fazendo aqui só os educativos, mas também dá pra correr na grama, né? Então depende muito do seu espaço aí. E quem tiver um campo de futebol, né? Com um gramado razoável, também dá pra fazer isso aí. Interessante observar o seguinte. Quando nós começamos a treinar aqui, tava com o orvalho na grama. Então tava meio que escorregando ainda. Então atenção ao local onde você vai fazer esse tipo de treinamento. Pra você poder não escorregar. Não vai fazer com um tênis liso. Porque você vai escorregar. Então observa esses detalhes, certo? Recapitulando então, Vlad. Qualquer pessoa pode fazer exercício na grama. Pra quem que é indicado. Qual o tipo de exercício que pode fazer. Dá pra correr cinco caras na grama? Dá sim. Dá pra correr cinco caras na grama. Muito bom. Gosto de correr na grama. Como a gente já falou, evitando o impacto, né? A corrida fica mais gostosa. Fica mais prazerosa. Aqui no Rio, um lugar legal pra se praticar lá no aterro. Você consegue fazer uma distância maior sem você sair da grama. Você tá na grama o tempo todo. Atenção. Sempre que for correr também, o terreno, se ele vai tá molhado. A grama tende a escorregar também muito quando a gente tá correndo na grama molhada. O drop do tênis também pode influenciar o desempenho na grama. Posso fazer, por exemplo, regenerativo aqui? Seria legal? Muito legal. Aconselhável. Aconselho eu, pessoalmente, faço regenerativo na grama. Corra lá no aterro, como falei. Se você tiver também um campo de futebol, quiser dar algumas voltas no campo de futebol. Um monte de voltas, né? Mas... Algumas voltas, né? Se o Maracanã, seria o menos de volta. Mas... Muito bom o treino na grama. Sempre bom. Quem nunca fez, aconselho, faz o treino na grama. Um aquecimento na grama. Use os educativos que o Silvio posta lá no canal dele. Pra fazer como aquecimento na corrida na grama. Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e vão sentir a diferença desse tipo de piso da corrida. Viu aí? Aprendeu mais uma, então? Correr na grama. Sim. Correr distância ou fazer os seus educativos, o aquecimento. Dá pra fazer tudo isso na grama pra poder diminuir o impacto, evitar a lesão. E muita gente faz o educativo na grama, pra poder ter o regenerativo, pra poder ter um pouco mais de conforto. Porque tem muita grama que é bem fofa. E aí, meus amigos, não precisa nem estar com tênis. Certo? E você? Já fez algum tipo de exercício na grama? Vai fazer a partir de agora? Coloca nos comentários aí. Compartilha com todo mundo, nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de assessoria. Pra, de repente, passar a fazer esse tipo de exercício. A gente faz sempre aqui, às terças-feiras, na Lagoa. Então, justamente, pra poder utilizar o gramado e evitar o tipo de contato direto com o solo. Pra poder ter um pouco mais de conforto. Certo? Postou no vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, ó. Educativo básico, na veia. Muita gente, inclusive, da escola antiga de corrida, faz praticamente todos esses tipos de exercícios na grama. Pensando o quê? Nessa opção. De não ter o impacto e ter mais conforto. Não é à toa, né? Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sino de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Ó. Fez algum treino na grama? Posta no Instagram. Marca. A gente vai te dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.